...a Catedral do Panamá. E fica sabendo, César, que não é a primeira vez que esta empresa de lousada, especializada em conservação e restauro do património, é convidada a intervir na capital do Panamá. Depois de uma primeira intervenção nos retábulos laterais da Igreja de La Merced, classificada como Património da Unesco, a empresa Dalmática é agora chamada a intervir no restauro da Catedral de Santa Maria, de lá, antígua mais importante do país. Esta catedral vai, aliás, ser inaugurada pelo Papa Francisco, já em janeiro de 2019, quando das Jornadas Mundiais da Juventude. Mas para a empresa portuguesa, trata-se apenas de mais um desafio no continente sul-americano, Beatriz, Moraes, Martins. A empresa escolhida é do Distrito do Porto, mas já deixou marcas em obras religiosas na Colômbia, no Uruguai e no Equador. Para a coordenadora responsável pelo restauro, Sofia Lobo, os 10 anos de trabalho da empresa tornaram a Dalmática numa marca reconhecida internacionalmente. Por um lado, a Dalmática, que é o aparamento dos diários, que estão para servir a Igreja, tal como nós estamos para servir o património e a Igreja, consequentemente. E o peixe, que é o nosso logotipo, que simboliza, era a Marte que os cristãos utilizavam para se identificarem na altura das perseguições. Portanto, são dois símbolos muito fortes que nos identificam com o nosso principal cliente, que é a Igreja Católica. Os oito membros da equipa de restauro vão trabalhar o retábulo mor, a pintura sobre tela e a mesa de altar da Catedral. Sofia Lobo aponta o retábulo mor com 20 metros de altura como o maior desafio do trabalho. A estrutura que compõe o altar é do século XVIII, mas o restauro vai ter características de outra época. Uma das áreas inferiores, que foi a área que mais se feriu durante os últimos anos com os repintos necessários, será intervencionada de forma a retirarmos os acrescentes dos últimos anos, que foram aplicados nos últimos anos, de forma a irmos recuperar a pintura do século XIX. Portanto, o retábulo é um retábulo do século XVIII, mas ele foi totalmente repintado no século XIX. Portanto, nós pretendemos manter a aparência dele do século XIX, que é a aparência que as pessoas já estão habituadas. O restauro de um monumento património mundial não é uma estreia para a empresa portuguesa. A Igreja de Nuestra Senhora de La Merced, também no Panamá, foi recuperada pela Dalmática. A coordenadora afirma que a obra na Igreja de La Merced foi um cartão de visita para um projeto de maior dimensão. A Catedral do Panamá torna-se, nas palavras de Sofia Lobo, o passo maior que a Dalmática procurava. Mas o projeto ganha mais impacto pela figura que vai estrear a mesa de altar do templo. O retábulo da catedral, claro que é um elemento muito importante para o nosso currículo, não só por ser um retábulo de uma catedral. E com a dimensão que ele tem, mas também pelo fato de sabermos que esta obra será inaugurada no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude pelo Papa Francisco. Portanto, temos esta responsabilidade e este grande entusiasmo por estarmos inseridos em todo este projeto que culminará neste dia grande, que será a ida do Papa Francisco ao Panamá, a celebrar na Catedral. A janeiro de 2019, as Jornadas Mundiais da Juventude marcam o início de uma igreja renovada com pormenores trabalhados por mãos portuguesas. É o caso do retábulo maior, já aqui referido, tratado do século XVIII. Estamos a 10 minutos das 10, na reta final desta manhã, TSF de Corte de Fara. TSF de Corte de Fara.